Ah, 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 ah Aqui é o trem louco, gestão inteligente Na tropa da zona sul, DJ Guga tá de frente Tem a R, tem a K, meia, dois e blocada Conhecidos em São Paulo como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando e quando Passa na entrada, o Radim tá avisando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre quis, vem piranhar de vários fluxos Fazer o bondinho feliz, umas faz faculdade Outras faz supletivo, mas o que elas gostam mesmo É de correr perigo Pois se fluiu tá calmo, se tá calmo tá lindo Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela vem do parque Vem lá da fundão, vem do São Luís Só pra dar pros irmãos Ela vem do Capão Redondo e sabe que os moleque é brabo Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Tropa do paraíso, tá com piranha pra caralho Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Tropa do paraíso, tá com piranha pra caralho Ela, 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 ela vem do parque Vem lá da fundão Vem do São Luís Só pra dar pros irmãos Ela vem do Capão Redondo e sabe que os moleque é brabo Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Tropa do paraíso, tá com piranha pra caralho Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Tropa do paraíso, tá com piranha pra caralho Ela vem do Capão Redondo e sabe que os moleque é brabo Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Tropa do paraíso, tá com piranha pra caralho Tropa da zona sul, tá com piranha pra caralho Pa caralho Pa caralho Pa caralho Pa caralho A CIDADE NO BRASIL